Olá, seja bem-vindo a mais uma aula do canal Português Sem Enrolação, o canal que desenrola o português pra você. Eu sou a professora Liz e a nossa aula de hoje é sobre o substantivo comum e próprio. Será que você sabe qual é a diferença? Se não sabe, você vai aprender agora mesmo e vai perceber como é uma matéria super fácil. Se você ainda não é inscrito aqui no canal, aproveite agora mesmo pra se inscrever, deixe o seu like e ative o sininho de notificações pra receber todas as aulas novas que eu postar por aqui, porque eu tenho certeza de que o seu português vai evoluir a cada dia. Então confie em mim e preste muita atenção na aula até o final. Preparado? O substantivo é a palavra que nomeia os seres. E nessa aula eu vou te ajudar a entender a diferença entre os substantivos comuns e próprios. Vou começar a falar sobre os comuns pra ficar mais claro. Os substantivos comuns nomeiam seres e grupos da mesma espécie. Pessoas, animais, plantas, frutas, objetos, lugares e fenômenos de forma genérica, ou seja, de maneira vaga, pouco específica. Veja só os exemplos. Mulher, menino, caneta, cidade, cachorro. Você consegue perceber que essas palavras são genéricas? A palavra mulher indica uma pessoa. Menino também indica uma pessoa. Caneta indica um objeto. Cidade indica um lugar. E cachorro indica um animal. Separei algumas dessas frases e formei frases pra você compreender dentro de um contexto. Olha só. Um menino correu depressa. Voltarei para minha cidade amanhã. Vou alimentar um cachorro. Observe como todas as frases ficam bem vagas. Que menino que correu depressa. Qual é a cidade? Qual o cachorro? Realmente é bem genérico, certo? Agora, o substantivo próprio é diferente porque nomeiam seres específicos de determinada espécie, ou seja, de forma individual. Os substantivos próprios mais comuns são os que indicam nomes de pessoas e os que indicam nomes de lugares. Vou substituir os substantivos comuns das frases por substantivos próprios pra você entender a diferença. Marcelo correu depressa. Percebe que agora eu especifiquei quem é o menino? Não é qualquer um. É o Marcelo. Voltarei para Campinas amanhã. Agora na frase estou especificando a cidade. Vou alimentar o Bob. Agora estou especificando o cachorro. Qual o cachorro? O Bob. Olha só essas frases. Meu irmão Flávio me visitou ontem. Irmão é substantivo comum e Flávio é substantivo próprio. O Rio de Janeiro é uma cidade linda. Rio de Janeiro é substantivo próprio e cidade é substantivo comum. E aí, será que você aprendeu mesmo? Veja só essas palavras. Quais são substantivos próprios e quais são os comuns? Eu vou te dar 10 segundinhos pra você pensar. Mas se você precisar de mais tempo, é só pausar o vídeo, combinado? Então, tempo! Será que você acertou? Então, vamos conferir juntos. Fácil, certo? Se você gostou da aula de hoje, lembre-se de deixar o seu like porque é a sua forma de me agradecer e você ainda ajudará o YouTube a recomendar a aula para mais pessoas para que elas possam aprender também. Inscreva-se no canal e ative o sininho de notificações para receber mais aulas na língua portuguesa. Então, até a próxima aula. Tchau! 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 Obrigado.